Mais um homicídio foi registrado na região do Munim, exatamente na cidade de Achichá, no bairro Ruivas. Homens em um carro, encapuzados, invadiram uma residência e alvejaram o jovem identificado até o momento como Dudu. Em esclarecimento, o delegado regional Leonardo irá falar com a gente sobre este caso. Na tela para vocês. Infelizmente tivemos mais essa ocorrência de homicídio que aconteceu na cidade de Achichá. Como delegado regional, determinei a ida de policiais para ajudar nas investigações, na colheita de provas. Para ver se identifica o calibre das armas utilizadas. Levantar o cisco curto de câmera, tentar localizar, identificar o carro. A gente já tem a informação de que se trata de um carro prata. Então agora é trabalhar na identificação do modelo do carro. E posteriormente tentar identificar a placa para a gente saber, tentar chegar na autoria do homicídio pelo veículo que foi utilizado. A informação preliminar que nós tivemos é de que teriam a participação de três pessoas. Mas a gente ainda está pendente do circuito de câmera para a gente precisar ao certo a participação de quantas pessoas foram. E também da identificação da autoria. Delegado, uma das suposições desse homicídio, em uma das investigações, pode ser envolvimento a alguma facção criminal? Exatamente. A gente tem, infelizmente, ocorrido uma série de homicídios na cidade de Achichá. Que a gente, inclusive o último homicídio, aquele tiroteio que teve no bar. Uma das linhas de investigação é de que ele também seria alvo, já que ele estaria presente também naquele dia. E como ele não foi alvejado, acabou nos salvando daquele dia, ele trabalha com essa possibilidade de que os bandidos retornaram para, de fato, executarem ele. Então, mas isso é uma linha de investigação ainda, não tem nada confirmado. Mas isso, ao decorrer da investigação criminal, do intérpreto policial, vai tentar ser esclarecido. É porque a polícia vem dando resposta a todos esses casos. E se der certo com as inteligências e as equipes de investigação, obtiremos respostas sobre mais um? Exatamente. A polícia civil vem trabalhando em parceria com a superintendência da SHPP, com a superintendência da SEIC e também com o apoio do SENAC, para buscar dar uma resposta a esses homicídios. Então, a polícia civil vem intensificando as investigações aqui na regional de Rosário, justamente com o objetivo de dar essa resposta o mais rápido possível, para que a vida volte à normalidade aqui na nossa região. A equipe de polícia segue nas investigações para tentar solucionar este caso e identificar os autores desse crime. Eu sou Adão Freitas, diretamente da Delegacia Regional de Rosário, com imagens de Alan Newton, para vocês da nossa programação. E aí